Graça e paz, irmãos. Você está no canal William Jesus. Me ajude a fazer os vídeos da Bíblia alcançar mais pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e escolha a opção todas. Hoje vamos conhecer a história de Josué. Josué foi escolhido por Moisés como seu sucessor e líder do povo de Israel após a morte de Moisés. Ele é conhecido por conduzir os israelitas na conquista da terra prometida, Canaã, após a travessia do rio Jordão. O livro de Josué na Bíblia descreve suas campanhas militares e as divisões de terras entre as tribos de Israel. Além disso, Josué é famoso por sua fé e obediência a Deus. Liderou o povo na memorável batalha de Jericó, onde as muralhas da cidade caíram após a circunferência dos israelitas ao redor dela durante sete dias. Ele também é lembrado por seu famoso discurso, Eu e minha casa serviremos ao Senhor, enfatizando sua devoção a Deus e seu compromisso em conduzir seu povo na adoração ao Deus de Israel. Josué é uma figura-chave na história bíblica, lembrada por sua liderança, coragem e compromisso com a fé em Deus. Josué, capítulo 1 Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometia Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso. Anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo. Entenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo. Seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Então Josué ordenou aos líderes do povo. Saiam pelo acampamento e transmitam esta ordem ao povo. Deixem algum mantimento preparado. Daqui três dias vocês vão atravessar o rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Eterno, o seu Deus, está entregando a vocês. Josué também se dirigiu aos Rubenitas, aos Gaditas e à metade da tribo de Manassés, advertindo-o. Seus irmãos também tomarão posse da terra que o seu Deus está dando a eles. Depois vocês poderão retornar às suas terras a leste do Jordão, concedidas por Moisés. Eles responderam a Josué. Faremos tudo o que você nos ordenou. Iremos aonde quer que nos envie e seguiremos a risca as instruções de Moisés. Por isso também obedeceremos a você. Suplicamos que o Eterno, o seu Deus, esteja com você, assim como esteve com Moisés. Se alguém questionar o que você disser e se recusar a obedecer, será morto. Seja corajoso. Anime-se. Josué, capítulo 2 Disse Tim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espiões. Vão e examinem a terra. Investiguem Jericó. Eles foram. Chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali permaneceram. Foi dito ao rei de Jericó. Acabamos de saber que nesta noite chegaram alguns homens para espionar a terra. Eles pertencem ao povo de Israel. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe, Traga para fora os homens que vieram passar a noite em sua casa. Eles são espiões. Vieram espionar a terra. Mas a mulher havia escondido os dois homens. Ela disse, De fato, dois homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, antes de fecharem a porta da cidade, eles foram embora. Mas não sei dizer para onde foram. Creio que se vocês correrem, ainda poderão alcançá-los. Na verdade, ela os havia levado para o terraço e escondido debaixo dos talos de linho espalhados ali. Os homens iniciaram a perseguição perto do local de travessia do Jordão. Logo que eles saíram, os portões da cidade se fecharam. Antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e disse, Sei que o Eterno deu a vocês esta terra. Estamos todos aterrorizados. A população está desesperada, porque soubemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês na saída do Egito. E o que Ele fez aos dois reis Amorreus, Seon e Og, a leste do Jordão, exterminados por vocês numa santa condenação? Quando nos deram a notícia, nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo isso por causa de vocês, pois o Eterno, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, quero que me prometam uma coisa em nome do Eterno. Eu ajudei vocês. Agora ajudem minha família. Quero uma garantia de vida para meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, a família inteira. Poupem nossa vida. Os homens responderam. Nossa vida pela vida de vocês, mas não conte a ninguém sobre o nosso acordo. Quando o Eterno nos entregar a cidade, trataremos você com clemência. Ela os ajudou a descer com cordas por uma janela, pois sua casa ficava no muro da cidade. Também os orientou. Sigam na direção das montanhas, para que os perseguidores não encontrem vocês. Permaneçam ali três dias até que eles voltem. Depois, é só seguir caminho. Os homens disseram a ela, Para que possamos cumprir o juramento que fizemos a você, faça o seguinte. Pendure do lado de fora da janela, esta mesma corda vermelha que estamos usando para descer, e reúna toda a sua família aqui na sua casa, pai, mãe, irmãos e irmãs. Se algum deles estiver na rua e for morto no ataque, a culpa será dele. Não nos responsabilizamos. Mas assumimos toda a responsabilidade pelos que estiverem dentro da casa. Se alguém tocar um membro da sua família aqui dentro, a culpa será nossa. Agora, se você contar isso para qualquer outra pessoa, o juramento que você exigiu de nós está anulado. Nossa responsabilidade acaba. Ela respondeu. Será conforme vocês disseram. Eles se despediram e foram embora. Ela amarrou a corda vermelha do lado de fora da janela. Os dois homens seguiram para as montanhas e ficaram ali, até o retorno dos perseguidores, que os procuraram por toda parte, mas não encontraram ninguém. Os espiões então desceram a montanha, atravessaram o rio e voltaram para o lugar em que Josué estava. Ao chegar, relataram todas as suas experiências. Eles disseram a Josué, É fato. O Eterno nos entregou a cidade. A população inteira está em pânico por nossa causa. Josué, capítulo 3. Josué se levantou bem cedo e partiu de Sitim, com todo o povo de Israel. Ele chegou ao Jordão e acampou à margem do rio antes de atravessarem. Depois de três dias, alguns líderes percorreram o acampamento e transmitiram a seguinte ordem. Quando vocês virem passar a Arca da Aliança do Eterno, o seu Deus, carregada pelos sacerdotes e levitas, preparem-se. Vocês devem segui-la. Mantenham sempre uma distância de 900 metros da Arca. Prestem bem atenção. Mantenham essa distância. E saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por esse caminho antes. Em seguida, Josué se dirigiu a todo o povo. Purifiquem-se. Amanhã o Eterno fará grandes maravilhas no meio de vocês. Josué instruiu os sacerdotes. Tomem a Arca da Aliança e saiam à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. O Eterno disse a Josué, Hoje mesmo começarei a honrar você diante de todo o Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você, assim como estive com Moisés. Você dará esta ordem aos sacerdotes que estiverem carregando a Arca da Aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão, parem ali perto do rio. Josué disse a todo o povo de Israel, Atenção! Ouçam o que o Eterno, o seu Deus, tem a dizer. Com isso saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele expulsará da presença de vocês os cananeus, os hititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam o que está diante de vocês, a Arca da Aliança. Pensem nisto. O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão à vista de vocês. Agora escolham a doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a Arca do Eterno, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, a correnteza cessará. Ou seja, as águas que vêm de cima ficarão represadas. Foi o que aconteceu. O povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão, conduzidos pelos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas à beira do rio, o Jordão transborda na época da colheita. A correnteza parou. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Isaretã. O rio secou até o mar da Arabá, o Mar Salgado. Então o povo atravessou o Jordão, perto de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança ficaram parados no chão seco, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava. Toda a nação atravessou o rio, e ninguém ficou com os pés molhados. Josué, capítulo 4 Depois dos israelitas atravessarem o Jordão, o Eterno disse a Josué, Separe doze homens do meio do povo, um de cada tribo, e diga a eles, Tirem do meio do Jordão, onde estão os pés dos sacerdotes, doze pedras. Vocês devem levá-las até o lugar em que irão acampar esta noite. Josué chamou os doze homens que havia escolhido entre o povo de Israel, um de cada tribo, e os instruiu. Voltem até o meio do Jordão e fiquem diante da Arca do Eterno, o seu Deus. Cada um põe uma pedra nos ombros, uma pedra para cada tribo de Israel, para que vocês possam, no futuro, lembrar-se desta ocasião. Quando seus filhos perguntarem, o que significam estas pedras? Vocês responderão, A correnteza do Jordão parou diante da Arca da Aliança do Eterno, quando o povo atravessava o Jordão. Estas pedras são uma lembrança perpétua para Israel. Os representantes de Israel obedeceram a ordem de Josué. Retiraram doze pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada uma das doze tribos, como o Eterno havia instruído Josué, e as levaram para o acampamento. Ali elas foram devidamente assentadas. Josué erigiu um monumento com as doze pedras retiradas do meio do Jordão, do lugar em que haviam parado os sacerdotes, que carregavam a Arca da Aliança. Elas continuam ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a Arca permaneceram no meio do Jordão, até que se cumprisse tudo o que Deus havia mandado Josué dizer ao povo, confirmando a instrução de Moisés a Josué. O povo todo atravessou o rio. Ninguém ficou para trás. Depois de todo o povo atravessar o Jordão, a Arca da Aliança e os sacerdotes também o atravessaram. Os rubinitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés atravessaram a frente do povo de Israel. Estavam preparados para lutar, obedecendo a ordem de Moisés. Ao todo, cerca de 40 mil soldados armados, treinados para a guerra, passaram diante do Eterno e rumaram para as campinas de Jericó. Naquele dia, o Eterno honrou Josué à vista de todo Israel. Os israelitas respeitaram Josué enquanto viveu, assim como haviam respeitado Moisés. O Eterno disse a Josué, Mande os sacerdotes que estão carregando a Arca do Testemunho saírem do Jordão. Josué ordenou os sacerdotes, Saiam do Jordão! Eles obedeceram. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Eterno saíram do meio do Jordão e assim que os pés deles pisaram à margem, as águas voltaram a correr no leito do rio, como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês. Eles acamparam em Gilgal, o Círculo, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué construiu o monumento com as doze pedras tiradas do Jordão. Então, ele disse ao povo de Israel, No futuro, quando os filhos perguntarem aos pais, O que estas pedras estão fazendo aqui? Respondam, Israel atravessou o Jordão em terra seca. De fato, o Eterno, o seu Deus, secou para vocês as águas do Jordão até que todos atravessassem, assim como o fez com o mar vermelho, que secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem que o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre. Josué, capítulo 5 Os reis amorreus do lado oeste do Jordão e os reis cananeus do litoral, quando souberam que o Eterno havia secado as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que todos atravessassem, ficaram muito assustados. Bastava pensar no povo de Israel para que perdessem a coragem. Na ocasião, o Eterno disse a Josué, Mande fazer algumas facas de pedra e circunde outra vez o povo de Israel. Depois de prontas as facas, Josué circuncidou o povo na colina dos prepúcios. O motivo de Josué ter circuncidado o povo de Israel foi este. Todos os homens que saíram do Egito, os soldados, morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito naturalmente haviam sido circuncidados, mas os que nasceram durante a jornada pelo deserto, após a saída do Egito, não eram circuncidados ainda. Na verdade, o povo de Israel peregrinou pelo deserto 40 anos até que morresse toda a antiga geração. Os homens que tinham idade para servir ao exército ao sair do Egito e desobedeceram ao chamado do Eterno. O Eterno havia jurado que eles não veriam a terra que o Eterno prometera solenemente aos ancestrais dar aos seus descendentes, terra em que manam leite e mel. Mas seus filhos os substituíram e foram estes que Josué circuncidou. Nenhum deles havia sido circuncidado durante a viagem. Depois de terminar a circuncisão de todos os israelitas, o povo permaneceu acampado até que todos se recuperassem. O Eterno disse a Josué, Hoje removi a humilhação que vocês passaram no Egito. Por isso, o lugar foi chamado Gilgal, seu nome até hoje. O povo de Israel continuou acampado em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa na noite do dia 14 daquele mês, nas campinas de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a comer o fruto daquela terra, pão sem fermento e grãos torrados. Depois disso, não tiveram mais necessidade do maná. O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano, eles comeram das colheitas de Canaã. Um dia, quando Josué ainda estava acampado perto de Jericó, ele olhou para cima e viu à sua frente um homem de pé que segurava uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou, De que lado você está? Do nosso ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, De nenhum dos dois. Sou o comandante do Exército do Eterno. Acabo de chegar. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Depois perguntou, O que o meu Senhor deseja que o seu servo faça? O comandante do Exército do Eterno ordenou, Tire as sandálias. O lugar que você está pisando é santo. Josué obedeceu. Josué, capítulo 6 Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. O Eterno disse a Josué, Preste atenção. Já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e sua guarda de elite. Agora faça isto. Marche em volta da cidade, com todos os seus soldados. Deem uma volta ao redor dela. Repetam isso seis dias seguidos. Escolha a sete sacerdotes para carregarem sete trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem ao redor da cidade sete vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. Josué chamou os sacerdotes e ordenou. Tomem a arca da aliança. Sete sacerdotes deverão levar sete trombetas de chifre de carneiro e ir à frente, conduzindo a arca do Eterno. Em seguida, ele disse ao povo, Levantem-se! Marchem ao redor da cidade! Ponham a guarda armada marchando à frente da arca do Eterno! Todos se mobilizaram. Josué deu as ordens e o povo marchou. Sete sacerdotes com sete trombetas de chifre de carneiro iam adiante do Eterno. Eles tocavam as trombetas, conduzindo a arca da aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda iam atrás da arca. As trombetas tocaram durante toda a marcha. Josué havia ordenado ao povo, Não gritem! Na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar até que eu diga, Gritem! Então, podem gritar à vontade! Ele mandou a arca do Eterno rodear a cidade. Ela deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os sacerdotes carregaram a arca do Eterno. Os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro marchavam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchavam, tendo a guarda armada marchando adiante e atrás deles. Eles marchavam e tocavam as trombetas. No segundo dia, eles rodearam a cidade outra vez e retornaram para o acampamento. Repetiram isso seis dias seguidos. No sétimo dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade como nos outros dias. Mas dessa vez, deram sete voltas. Sim, naquele dia, rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué fez sinal para o povo. Gritem! O Eterno entregou a cidade a vocês! A cidade, com tudo o que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos os que estiverem na casa dela, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas. Não cobissem nada que esteja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada, pois se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito que pareceu um trovão e as muralhas vieram abaixo. O povo correu para dentro da cidade e tomou posse dela. Eles submeteram tudo o que havia na cidade a santa condenação, matando homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué deu ordem aos dois homens que haviam espionado a cidade. Entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram a ela. Então os jovens espiões entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Enfim, todos os seus parentes. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento. Mas a cidade foi queimada com tudo que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os utensílios de ferro que foram levados para o tesouro do santuário do eterno. Josué poupou a vida de Raabe, da família de seu pai e de todos os seus parentes. Ela continua viva e passa bem em Israel porque escondeu os espiões que Josué enviou para espionar Jericó. Naquele momento, Josué fez um juramento solene. Maldito perante o eterno, seja todo aquele que planejar reconstruir a cidade de Jericó. Ele pagará as fundações com a vida do seu primogênito e pagará os portões com a vida do seu filho mais novo. O eterno estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. Josué Capítulo 7 Mas o povo de Israel violou a lei da santa condenação. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, apropriou-se de algumas coisas condenadas e o eterno ficou furioso com o povo de Israel. Josué enviou homens desde Jericó até Ai, a ruína, cidade próxima de Bet-Aven, a leste de Betel. Ele os instruiu. Façam o reconhecimento da terra. Os homens partiram para espionar a terra. Eles retornaram e relataram a Josué. Não se preocupem em enviar muita gente. Bastam dois ou três mil homens para derrotar Ai. Não desgaste o exército inteiro, porque não há tantas pessoas ali. Então, cerca de três mil homens foram atacar a cidade. Mas eles tiveram de fugir, derrotados pelos homens de Ai. Os soldados de Ai mataram 36 israelitas. Eles os perseguiram desde a entrada da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. O povo ficou chocado e perdeu o ânimo. Josué rasgou a própria roupa e prostrou-se com o rosto em terra diante da Arca do Eterno. Ele e os líderes jogaram terra sobre a cabeça e ficaram prostrados até a tarde. Josué clamava, Ah, Senhor Eterno, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos tornar vítimas dos amorreus? Foi para nos aniquilar? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, o que vou dizer depois de Israel ter fugido do inimigo? Quando os cananeus e todos os habitantes desta terra souberem da nossa derrota, vão se juntar e acabar conosco? Pergunto, como vai ficar a tua reputação? O Eterno respondeu a Josué, Levante-se, por que você está rastejando? Israel pecou. Eles quebraram a aliança que fiz com eles e se apropriaram de coisas condenadas. Eles as roubaram e esconderam junto com seus pertences. O povo de Israel não poderá mais encarar seus inimigos. Eles mesmos se tornaram presa do inimigo. Não vou apoiar vocês até que se livrem das coisas condenadas. Não perca tempo. Purifique o povo e diga a eles, preparem-se para amanhã. Purifiquem-se, pois o Eterno Deus de Israel diz, Há coisas condenadas no acampamento. Vocês não conseguirão enfrentar os inimigos enquanto não se livrarem delas. Logo de manhã, vocês serão convocados por tribos. A tribo que o Eterno apontar se apresentará, um clã por vez. O clã que o Eterno apontar se apresentará, uma família por vez. A família que o Eterno apontar se apresentará, um homem por vez. Quem for encontrado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo o que possuir, porque quebrou a aliança do Eterno e cometeu loucura em Israel. Josué levantou-se de madrugada e convocou Israel tribo por tribo. A tribo de Judá foi separada. Depois, ele convocou os clãs e separou os heraitas. Então chamou os heraitas e separou a família de Zabdi. Por fim, chamou cada membro da família e separou Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá da tribo de Judá. Josué disse a Acã, Meu filho, dê glória ao Eterno, o Deus de Israel. Faça a sua confissão a ele. Conte-me o que você fez. Não esconda nada de mim. Acã respondeu a Josué, É verdade. Fiquei contra o Eterno, o Deus de Israel. Eu fiz isto. Quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e me apropriei deles. Estão enterrados na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros, que correram para a tenda. Ali encontraram os objetos enterrados com a prata por baixo. Eles os trouxeram a Josué diante de todo o povo de Israel e do Eterno. Josué chamou Acã, filho de Zerá, e reuniu a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, tudo o que ele possuía. Todo Israel estava ali presente. Eles os conduziram para o vale de Acor, vale da perturbação. Josué disse, Por que você nos causou essa desgraça? Agora o Eterno vai trazer desgraça sobre você hoje mesmo. Então todo Israel o apedrejou. Depois o queimou na fogueira. Eles fizeram uma pilha enorme de pedras sobre ele, que continua lá até hoje. Só assim o Eterno se acalmou. Por isso o lugar é chamado até os dias de hoje de Vale da Perturbação. Josué, Capítulo 8 O Eterno disse a Josué, Agora não há mais motivo para medo. Convoque todos os seus soldados e retornem para Ai. Vou entregar o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra nas mãos de vocês. Faça a cidade de Ai e ao seu rei o mesmo que você fez a Jericó e seu rei. Mas dessa vez vocês poderão saquear os bens e o gado. Aproveitem, armem uma emboscada atrás da cidade. Josué e todo o povo se prepararam para marchar contra Ai. Josué escolheu 30 mil homens valentes, todos guerreiros, e os enviou à noite com a seguinte ordem. Atenção, armem uma emboscada atrás da cidade. Cheguem o mais perto que puderem. Estejam alertas. Eu e os soldados que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade pela frente. Quando eles saírem para nos atacar como fizeram antes, nós fugiremos. Eles nos perseguirão, abandonando a cidade. Enquanto estivermos fugindo, eles dirão, este povo está fugindo como da outra vez. Esse será o sinal para vocês saírem da emboscada e invadirem a cidade. O Eterno, o seu Deus, entregará a cidade de bandeja em suas mãos. Depois de entrarem na cidade, ponham fogo em tudo. O Eterno ordenou, então obedeçam. Agora vão, já dei as ordens. Josué os despediu. Eles armaram a emboscada e aguardaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou a noite com o povo. Ele se levantou bem cedo e passou as tropas em revista. Com a ajuda dos líderes de Israel, conduziu os soldados até Ai. O exército marchou até ficar à vista da cidade e acampou ao norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Para armar a emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade, Josué tinha enviado cerca de cinco mil homens. Eles estavam todos preparados para o combate. As tropas principais ao norte da cidade e a emboscada a oeste. Josué passou a noite no vale. Então, quando o rei de Ai percebeu tudo isso, os homens da cidade não perderam tempo. Eles, o rei e suas tropas, saíram logo de madrugada para atacar Israel em um campo a caminho da Arabá. O rei não tinha percebido a emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel se deixaram ser perseguidos, fugindo em direção ao deserto. Todos os habitantes da cidade foram chamados para persegui-los e eles foram atrás de Josué, abandonando a cidade. Não houve ninguém em Ai nem em Betel que não saísse em perseguição a Israel. A cidade ficou vazia e indefesa enquanto todos corriam atrás dos israelitas. Então o Eterno disse a Josué, Aponte a lança que está em sua mão na direção de Ai. Com esse sinal, os homens que estavam de emboscada levantaram-se, correram para a cidade e em pouco tempo a incendiaram. Os homens de Ai olharam para trás e ficaram espantados ao ver a cidade em chamas. Perceberam que não tinham para onde escapar. O exército que fugia para o deserto deu meia volta. Josué e todo Israel, quando viu que os homens da emboscada haviam invadido a cidade e notou a fumaça que subia dela, eles atacaram os homens de Ai. Ao mesmo tempo, os soldados da emboscada saíram da cidade e os homens de Ai foram cercados pelos israelitas dos dois lados. Um verdadeiro massacre. Ninguém sobreviveu, exceto o rei de Ai. Eles o capturaram com vida e o levaram a Josué. Ao final da batalha, Israel tinha matado todos os habitantes de Ai, no campo ou no deserto, onde os tinham perseguido. Depois da matança, os israelitas retornaram para Ai e acabaram de destruí-la. Naquele dia, o número de mortos foi doze mil homens e mulheres, todos os moradores de Ai. Josué não baixou a lança até que Ai e seu povo fossem totalmente destruídos por santa condenação. Mas Israel se apossou dos animais e das coisas de valor que restaram na cidade. Segundo as instruções do Eterno a Josué, eles tinham permissão para isso. Josué queimou Ai até o chão. Virou resto de fogueira, uma ruína para sempre. Você mesmo poderá ver se quiser. Ele enforcou o rei de Ai num galho de árvore. No fim da tarde, ao pôr do sol, o cadáver foi retirado. Eles jogaram o corpo na entrada da cidade e empilharam pedras sobre ele. Você também poderá ir ver isso. Depois dessa batalha, Josué construiu um altar ao Eterno, o Deus de Israel no Monte Ebal. Ele seguiu as instruções que deixou escritas no livro da revelação de Moisés para Israel. Fez um altar de pedras não lavradas, sem o auxílio de ferramentas de ferro. Sobre o altar para o Eterno foram apresentadas ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele copiou a revelação de Moisés nas pedras e escreveu tudo na presença do povo de Israel. Todo Israel estava ali, estrangeiros, cidadãos, líderes, oficiais e juízes de pé em lados opostos da arca, olhando para os sacerdotes que a carregavam. Metade do povo ficou de costas para o monte Gerizim e metade de costas para o monte Ebal, a fim de abençoar o povo de Israel, conforme as instruções de Moisés. Depois disso, ele leu tudo o que estava escrito no livro da revelação, a bênção e a maldição, tudo o que estava escrito. Nenhuma das palavras que Moisés deixou registradas deixou de ser lida por Josué diante da comunidade. Homens, mulheres, crianças e estrangeiros que os acompanhavam na jornada. Josué, capítulo 9 Todos os reis do lado oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e na costa do Mediterrâneo, ao norte próximo do Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os girgazeus e os jebuzeus souberam da notícia. Eles formaram uma confederação para atacar Josué e Israel sob um único comandante. Os moradores de Gibeon souberam o que Josué havia feito contra Jericó e Ai e elaboraram um plano. Eles se apresentaram como viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Calçavam sandálias surradas e vestiam roupas esfarrapadas e toda a comida estava seca e esmigalhada. Eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel Viemos de um país muito distante e queremos que vocês façam um acordo conosco. Os homens de Israel disseram àqueles eveus Como saberemos se vocês não são da região? Como poderíamos fazer um acordo com vocês? Eles disseram a Josué Seremos servos de vocês. Josué perguntou Quem são vocês? De onde vieram? Eles responderam Viemos de um país muito distante O motivo da nossa vinda é que ouvimos coisas grandiosas sobre o Eterno o seu Deus Tudo o que ele fez no Egito e aos dois reis Amorreus a leste do Jordão o rei Seon de Esbon e o rei Og de Bazan que reinava em Astarote Nossos líderes e todo o povo de nosso país nos disseram Preparem mantimento para a viagem Vão se encontrar com esse povo e digam a eles Seremos escravos de vocês Mas façam um acordo conosco Vejam Este pão tinha acabado de sair do forno quando o embrulhamos para a viagem e partimos para encontrar vocês Agora está seco e esmigalhado Nossas vasilhas de couro rasgadas e remendadas eram praticamente novas quando as enchemos Nossas roupas e sandálias estão esfarrapadas por causa da viagem longa e difícil Os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forasteiros Mas não consultaram o Eterno sobre o assunto Por isso Josué os recebeu em paz e formalizou um acordo para preservar a vida deles Os líderes da comunidade fizeram juramento Três dias depois com um acordo já assinado os israelitas descobriram que aquele povo era vizinho e habitava ali havia muito tempo O povo de Israel levantou o acampamento e três dias depois chegou às cidades deles Gibeon Kefira Beerote e Kiriati Jearim Mas Israel não as atacou porque os líderes da comunidade tinham dado sua palavra perante o Eterno Deus de Israel e eles tiveram de enfrentar as críticas do povo Mas os líderes tinham uma resposta pronta para a comunidade Nós fizemos um acordo com eles na presença do Eterno Deus de Israel e agora não podemos atacá-los Mas podemos fazer o seguinte Vamos poupar a vida deles para não sermos culpados de quebrar a promessa Os líderes de Israel disseram ainda Nós os deixaremos viver mas eles serão transformados em lenhadores e carregadores de água para servir à comunidade E foi o que aconteceu Assim a promessa dos líderes foi mantida Em seguida Josué convocou os Gibeonitas e os interrogou Por que vocês mentiram para nós dizendo Moramos muito longe de vocês quando na verdade são nossos vizinhos Por causa disso vocês estão amaldiçoados A partir de agora serão submetidos a trabalho escravo Serão lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus Eles responderam a Josué Tivemos a informação clara e contundente de que o Eterno o seu Deus determinou por meio de Moisés dar ao seu povo toda esta terra e destruir todo ser vivente Ficamos apavorados com a notícia Por isso agimos assim Apenas isso Mas estamos nas mãos de vocês O que decidirem concordaremos e cumpriremos E foi o que fizeram Josué os livrou do ataque do povo de Israel para que não fossem mortos Mas os transformou em lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Eterno quando o local da adoração fosse escolhido É o trabalho deles até hoje Josué Capítulo 10 Não demorou muito para Adonis Edeque rei de Jerusalém saber que Josué tinha invadido e destruído Ai e seu rei sob santa condenação assim como fizera com Jericó e seu rei Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados porque Gibeon era uma cidade grande como qualquer cidade que comportasse um rei e maior do que Ai Além disso todos os seus homens eram guerreiros Por isso Adonis Edeque enviou uma mensagem a Roão rei de Hebron a Pirã rei de Jarmute a Jafia rei de Laques e a Debir rei de Eglon Venham me ajudar a atacar Gibeon pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel Os cinco reis Amorreus ocidentais o rei de Jerusalém o rei de Hebron o rei de Jarmute o rei de Laques e o rei de Eglon juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué que estava acampado em Gilgal Não nos abandone agora venha depressa salve-nos ajude-nos os reis Amorreus que habitam as montanhas se uniram todos contra nós Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército todos soldados valentes O Eterno disse a ele Não deixam-se a eles Eu já os entreguei em suas mãos Nenhum deles resistirá a você Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa O Eterno os deixou confusos perante Israel e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto a caminho de Bet-Horon até Azeca e Maquedá Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo e muitos morreram Na verdade morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas No dia em que o Eterno entregou os Amorreus nas mãos de Israel Josué clamou a Deus diante de todo Israel Sol fique parado sobre Gibeon Lua descanse sobre o vale de Ajalon O sol parou a lua ficou imóvel até que ele derrotasse os inimigos Essa é uma citação do livro de Jazar O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro Nunca houve um dia como aquele nem antes nem depois O Eterno cumprindo uma ordem humana De fato o Eterno lutou a favor de Israel Depois disso Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal Nesse meio tempo os cinco reis se refugiaram numa caverna e alguém deu a informação a Josué Os cinco reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá Josué ordenou Ponham grandes pedras à entrada da caverna e deixem alguns guardas ali Mas não se detenham ali Continuem a perseguir os inimigos Ataquem os que ficarem para trás Não deixem que voltem para as suas cidades O Eterno já os entregou a vocês Josué e o povo de Israel exterminaram os exércitos inimigos Apenas uns poucos soldados conseguiram escapar para as cidades fortificadas O exército inteiro de Israel voltou em paz para o acampamento em Maquedá onde Josué estava A partir daquele dia ninguém mais ousou ameaçar os israelitas Por fim Josué ordenou Abram a entrada da caverna e tragam a mim aqueles cinco reis A ordem foi obedecida e os cinco reis foram trazidos da caverna O rei de Jerusalém O rei de Hebron O rei de Jarmute o rei de Laques e o rei de Eglon Quando todos os cinco estavam diante de Josué ele convocou o exército e ordenou aos comandantes que estavam com ele Venham aqui Pisem no pescoço destes reis Eles puseram o pé sobre o pescoço dos reis Josué disse àqueles soldados Não tenham medo Não se acamem Sejam fortes Sejam confiantes Isto é o que o Eterno fará a todos os inimigos quando vocês os atacarem Os cinco reis foram executados por Josué Ele os pendurou em cinco árvores nas quais os corpos ficaram até a tarde Ao pôr do sol Josué mandou que fossem retirados Os homens tiraram os corpos das árvores jogaram-nos na caverna na qual tinham se escondido e puseram grandes pedras à entrada Eles estão sepultados lá até hoje Naquele mesmo dia Josué conquistou Maquedá Foi um verdadeiro massacre e o rei deles também foi morto Ali também foi decretada a santa condenação Não foi deixado um único sobrevivente O rei de Maquedá teve o mesmo tratamento que o rei de Jericó Josué e todo Israel partiram de Maquedá Foram para Libna e a atacaram O Eterno entregou Libna nas mãos de Israel Eles conquistaram a cidade capturaram o rei e exterminaram a população Também ali não houve sobreviventes O rei de Libna recebeu o mesmo tratamento que o rei de Jericó Josué e todo Israel continuaram continuaram sua jornada De Libna foram para Laques Ele armou o acampamento perto da cidade e a atacou O Eterno entregou Laques nas mãos de Israel Ela foi conquistada em dois dias e todos os seus habitantes foram mortos Ali e em Libna também foi decretada a santa condenação Rorão rei de Jezer chegou para ajudar Laques Josué atacou o exército dele Ali também não foi deixado um único sobrevivente Josué e todo Israel prosseguiram de Laques para Eglom Eles armaram o acampamento e atacaram a cidade Ela foi conquistada e todos os seus habitantes foram mortos A exemplo de Laques ali também foi decretada a santa condenação Josué e todo Israel subiram de Eglom para Hebron Eles a atacaram e a conquistaram O rei suas cidades e todos os seus habitantes foram destruídos Não houve sobreviventes como em Eglom e contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação Em seguida Josué e todo Israel atacaram Debir Eles conquistaram a cidade o rei e suas vilas e mataram todos os seus habitantes Contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação Não deixaram nenhum sobrevivente Debir e o seu rei tiveram o mesmo tratamento que Hebron e o seu rei e Líbina e o seu rei Josué conquistou toda a terra e os seus reis montanhas deserto planícies e as vertentes Não deixou sobreviventes Ele executou a santa condenação contra tudo que respirava conforme o eterno Deus de Israel tinha ordenado Josué conquistou a terra de Cades Barnea a Gaza e desde toda a região de Gozem até Gibeon Josué derrotou todos esses reis e se apossou das terras deles numa única campanha porque o eterno lutava por Israel Depois disso Josué e todo Israel voltaram para o acampamento em Gilgal Josué Capítulo 11 Quando Jabim rei de Hazor soube de todas essas coisas enviou mensagem a Jobab rei de Madom ao rei de Simron ao rei de Axaf a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte aos reis no vale ao sul de Kinerete aos reis das campinas a oeste em Naforte Dor aos cananeus do leste e do oeste aos amorreus aos hititas aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas e aos eveus ao pé do irmão na região de Mispah Eles saíram com todas as suas tropas unidas avançando como uma massa compacta um exército enorme tão numeroso quanto a areia da praia sem contar os cavalos e carros Todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Merom prontos para atacar Israel O Eterno disse a Josué Não tenha medo deles Amanhã a esta hora eu os entregarei a Israel todos mortos Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros Josué e o seu exército os surpreenderam atacando-os nas proximidades das águas de Merom O Eterno os entregou a Israel que os feriu e perseguiu até a grande Sidon até Misrefote Maim e até o vale de Mispah a leste Não houve sobreviventes Josué os tratou conforme as instruções do Eterno cortou o tendão dos cavalos e queimou os carros de guerra Em seguida Josué conquistou Razor matando seu rei Até então Razor era a capital de todos esses reinos Eles mataram todos os seus habitantes executando a santa condenação Não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade que também foi incendiada Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis executando a santa condenação ordenada por Moisés servo do Eterno Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas com exceção de Razor que ele incendiou O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado Mas o povo foi exterminado Não restou um único ser humano nessas cidades O Eterno deu ordens ao seu servo Moisés que as transmitiu a Josué e Josué obedeceu Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés Josué conquistou toda a terra as montanhas o deserto sul toda a terra de Gózen as planícies o vale Arabá e as montanhas de Israel e suas planícies desde o monte Halak que se eleva na direção de Seir até Baal-gade no vale do Líbano ao pé do monte Hermon Ele capturou seus reis e os matou A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel à exceção dos Eveus de Gibeon Israel lutou e conquistou as demais cidades Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação Desse modo o Eterno pôde destruí-los conforme ordenara Moisés Na mesma época Josué também se dispôs a exterminar os enaquins dos montes de Hebron de Debir de Anab das montanhas de Judá e das montanhas de Israel Josué executou a santa condenação contra eles e as suas cidades Não restou nenhum enaquim na terra do povo de Israel exceto em Gaza Gat e Asdode Ali era possível encontrar alguns Josué ocupou toda a região Ele cumpriu tudo que o Eterno ordenou a Moisés Depois dividiu a terra para Israel de acordo com a herança de cada tribo Então Israel descansou da guerra Josué Capítulo 12 Estes são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon abrangendo toda a região leste do vale do vale da Arabá Seon rei dos Amorreus que reinou em Esbon Seu domínio se estendia desde Aroer a margem do ribeiro de Arnon do meio do ribeiro abrangendo metade de Gileade até o rio Jaboque na fronteira com o território dos Amonitas Seu domínio Seu domínio se estendia na direção leste do vale da Arabá desde o mar de Kinerete desde o mar da Arabá o mar salgado na direção leste até Bet-Gesimote e na direção sul até as encostas do Pisga Og rei de Bazan um dos últimos refaíns a reinar em Astarote e Edrei Seu domínio se estendia desde o monte Hermon e de Salcá passando por Bazan até a fronteira do povo de Jesur e Maaca a outra metade de Gileade e até a fronteira de Seom rei de Esbon Moisés servo do eterno e o povo de Israel os derrotaram e Moisés deu essas terras por herança aos Rubinitas aos Gaditas e a meia tribo de Manassés e estes são os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram na terra a oeste do Jordão desde Baal-Gade no vale do Líbano ao sul do monte Halak que se eleva em direção a Seir Josué deu essa terra por herança às tribos de Israel repartindo as regiões montanhosas as planícies ocidentais o vale da Arabá as encostas das montanhas o deserto e o Negebe terras antes habitadas pelos hititas Amorreus Cananeus Ferezeus Eveus e Jebuzeus estes foram os reis o rei de Jericó o rei de Ai próxima de Betel o rei de Jerusalém o rei de Hebron o rei de Jarmute o rei de Laques o rei de Eglon o rei de Gézer o rei de Debir o rei de Géder o rei de Ormá o rei de Arade o rei de Libna o rei de Adulão o rei de Maquedá o rei de Betel o rei de Tapoa o rei de Éfer o rei de Afeque o rei de Lazaron o rei de Madon o rei de Razor o rei de Sinrom Meron o rei de Aqzaf o rei de Taanaki o rei de Megido o rei de Quedes o rei de Joquineão no Carmelo o rei de Dor em Nafote-Dor o rei de Goim de Gilgal o rei de Tisra 31 reis ao todo Josué capítulo 13 Tendo Josué chegado à idade avançada o Eterno disse a ele você já teve uma vida longa e bem sucedida mas há muito território ainda a ser conquistado são estas as terras remanescentes todo o território dos Filisteus e dos Jesuritas o território desde o rio Sior a leste do Egito até a fronteira de Ekron ao norte o território Cananeu havia cinco chefes filisteus em Gaza em Asdode em Ascalon em Gade e em Ekron também o território dos Aveus ao sul toda a terra dos Cananeus desde Ara pertencente aos Sidonios até a Feque na fronteira dos Amorreus o território dos Gibleus todo o Líbano a leste de Baal-Gade ao pé do Monte Hermon na direção na direção de Lebo-Ramati todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Main todos os Sidonios eu mesmo os expulsarei da presença do povo de Israel você precisa apenas distribuir essas terras por herança a Israel conforme já o instrui comece logo distribua a terra por herança as nove tribos e a metade da tribo de Manassés a outra metade da tribo de Manassés com os Rubenitas e Gaditas havia recebido sua herança das mãos de Moisés do outro lado do Jordão Moisés servo do Eterno foi quem fez a distribuição essa terra começava em Aroer na margem do ribeiro de Arnon e incluía a cidade no meio do vale abrangia o planalto desde Medeba até de Bom e todas as cidades de Seom rei dos Amorreus que governava desde Esbon até a fronteira dos Amonitas incluía também Gileade o território do povo de Jesur e Maaca todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá todo o reino de Og e de Bazã que governava em Astarote e Edrei ele foi um dos últimos refaís Moisés os havia derrotado e conquistado sua terra o povo de Israel nunca expulsou o povo de Jesur e de Maaca eles continuam vivendo na terra de Israel Levi foi a única tribo que não recebeu herança a herança deles eram as ofertas preparadas no fogo para o Eterno o Deus de Israel conforme ele havia determinado para cada clã da tribo de Rubem Moisés concedeu a terra desde Aroer na margem do ribeiro de Arnon e a cidade que está no meio do vale incluindo o planalto próximo de Medeba Esbon no planalto incluindo todas as cidades de Bom Bamote Baal Bet Baal Meom Jaza Kedemote Mefaate Queria Taim Sibima Zerete Saar na encosta do vale Bet Peor as encostas do pisga e Bet Gesimote todas as cidades do planalto todo o domínio de Seom rei dos amorreus que governava em Esbon a quem Moisés matou na mesma ocasião em que eliminou os príncipes de Midian Evi Requem Zur Ur e Reba que viviam na região todos marionetes de Seom além dos mortos na guerra Balaam filho de Beor que praticava adivinhação foi morto pelo povo de Israel a fronteira dos Rubenitas era a margem do rio Jordão essa foi a herança dos Rubenitas suas aldeias e cidades de acordo com seus clãs para cada clã da tribo de Gade Moisés concedeu o território de Jazer todas as cidades de Gileade e metade da região dos Amonitas estendendo-se até Aroer próximo de Rabá o território desde Esbon até Ramat Mispah e Betonim e desde Ma'anaim até a região de Debir Novali Bet-Haran Bet-Ninra Sukkot e Zafon mais o restante do domínio de Seon rei de Esbon a margem leste do Jordão até o mar de Kinerete ao norte essa foi a herança dos Gaditas suas aldeias e cidades de acordo com seus clãs para cada clã da metade da tribo de Manassés Moisés concedeu o território que se estende desde Ma'anaim toda a região de Bazã que abrange todo o reino de Og e rei de Bazã e todos os assentamentos de Jair em Bazã ao todo 60 cidades metade de Gileade incluindo Astarote e Edrei as cidades reais de Og em Bazã pertence aos descendentes de Ma'quir filho de Manassés ou seja metade da tribo dos descendentes de Ma'quir de acordo com seus clãs essa foi a herança que Moisés distribuiu quando estava nas planícies de Moab do outro lado do Jordão a leste de Jericó mas Moisés não deu herança a tribo de Levi o eterno Deus de Israel é sua herança como ele mesmo determinou Josué capítulo 14 estas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã o sacerdote Eleazar Josué filho de Num e os chefes de cada clã repartiram a herança a herança foi distribuída por sorteio para as nove tribos e meia conforme o eterno havia ordenado a Moisés Moisés havia distribuído a leste do Jordão as duas tribos e meia a herança que pertencia a elas mas não deu herança aos levitas uma vez que os descendentes de José foram divididos em duas tribos Manassés e Efraim a tribo de Levi ficou sem herança mas eles receberam cidades para habitar com direito a pastagens para as suas ovelhas e o seu gado o povo de Israel cumpriu exatamente o que o eterno havia ordenado a Moisés eles dividiram a terra o povo de Judá procurou Josué em Gilgal Caleb filho de Jafonel que Eneseu disse sem dúvida você deve estar lembrado do que o eterno disse a Moisés o homem de Deus com respeito a você e a mim quando ainda estávamos em Cades Barnea eu tinha 40 anos de idade quando Moisés me enviou de Cades Barnea para espionar a terra apresentei um relatório preciso e verdadeiro meus companheiros desencorajaram o povo mas eu permaneci firme do lado do eterno meu Deus foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente você herdará a terra que seus pés pisaram ela será sua e dos seus descendentes para sempre pois você é dedicado ao eterno agora veja só o eterno me manteve vivo como havia prometido já se passaram 45 anos desde que ele disse aquelas palavras a Moisés no tempo em que Israel peregrinava no deserto hoje estou com 85 anos de idade estou tão forte quanto na época em que Moisés me enviou para espionar a terra ainda tenho forças para sair à guerra por isso dê-me a região montanhosa que o eterno prometeu a mim você mesmo ouviu o relatório e sabe que os enaquins vivem ali em cidades fortificadas se o eterno for comigo eu os expulsarei como ele prometeu Josué o abençoou ele deu Hebron por herança a Caleb filho de Jefoné Hebron pertence a Caleb filho de Jefoné o que neseu até hoje porque ele era dedicado ao eterno o Deus de Israel Hebron era chamada Criate Arba em homenagem a Arba o principal dos enaquins e aquele território descansou da guerra Josué capítulo 15 o território dos filhos de Judá conforme os seus clãs se estendia para o sul até a fronteira de Edom e o deserto de Zim no extremo sul a fronteira do sul começava na extremidade do mar salgado ao sul da baía continuava para o sul pela subida de Acrabim e contornava Zim até o sul de Cádiz Barnea depois passava por Ezrom prosseguindo para Adar e fazendo uma curva em torno de Carca dali prosseguia até Asmón chegava ao ribeiro do Egito e terminava no mar essa era a fronteira sul a fronteira oriental o mar salgado subindo até a foz do Jordão a fronteira norte começava na enseada do mar na foz do Jordão prosseguindo até Bet-Hogla contornando ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã filho de Rubem dali a fronteira subia do vale de Acor para Debir prosseguindo para o norte até Gilgal do lado oposto da subida de Adumim ao sul do Ribeiro seguia as águas de Ensemes até Enrogel a fronteira seguia o vale Ben-Hinom ao longo da encosta dos Jebuzeus isto é Jerusalém subia ao topo da montanha do lado oeste do vale de Rinom na extremidade norte do vale de Refain no topo da montanha a fronteira tomava a direção da fonte as águas de Neftoa seguindo pelo vale até o monte Efron prosseguindo para Baalá isto é Kiriati Jearim e em Baalá fazia outra curva até o oeste até o monte Seir contornando a extremidade norte do monte Jearim isto é Qesalon descendo até Bet-Semes e atravessava Timina a fronteira então seguia para o norte até a encosta de Ekron virava para Sicron passava pelo monte Baalá e chegava Jabineel terminando no mar a fronteira ocidental o litoral do mar grande essas eram as fronteiras em torno do povo de Judá de acordo com seus clãs Josué Josué deu a Caleb filho de Jefoné uma parte do território do povo de Judá de acordo com a ordem do Eterno deu a ele Kiriati Arba isto é Hebron Arba foi o antepassado de Enaque Caleb expulsou três Enaquins de Ebron Cezai Aiman e Talmai todos descendentes de Enaque dali ele marchou contra o povo de Debir antes chamada Kiriati Sefer Caleb disse darei minha filha Axa por esposa quem atacar e conquistar Kiriati Sefer Otoniel filho de Kenaz irmão de Caleb a conquistou e Caleb deu a ele sua filha Axa em casamento quando ela chegou ela o fez pedir ao seu pai um campo ela desceu do seu jumento Caleb perguntou o que você deseja ela respondeu dê-me um presente de casamento você já me deu terras desertas dê-me agora fontes de água então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá de acordo com os seus clãs as cidades do sul da tribo de Judá no Negéb ficavam perto da fronteira de Edom Cabzeel Éder Jagur Kiná Dimona Adada Kedis Hazor Itnã Zife Telém Bealote Hazor Hadata Kiriote Hezron isto é Hazor Amã Sema Moladá Hazar Gada Esmon Bet Belete Hazar Sual Berseba Beziotia Baalá Iim Azen Eltolade Kizil Hormá Ziklag Madmana Samsana Lebaote Silim Anh e Rimon Ao todo 29 cidades com suas aldeias Nas planícies ocidentais Estaol Zorá Azná Zanoa Enganim Tapua Enã Jarmute Adulão Socó Azeca Saaraim Aditaim Gederá ou Gederotaim 14 cidades com suas aldeias Zenã Radasa Migdalgade Dileã Mispá Joctel Lakis Boscate Eglom Cabom Lamás Kitlis Gederote Bet-Dagon Namá e Maquedá Ao todo 16 cidades com suas aldeias Libna Éter Azã Iftá Azná Nezib Keila Akzib e Maressa Ao todo nove cidades com suas aldeias Ekron com suas cidades e aldeias De Ekron a oeste do mar todas na fronteira de Asdode com suas aldeias Asdode com suas cidades e aldeias Gaza com suas cidades e aldeias até o ribeiro do Egito O mar grande demarca a fronteira ocidental Na região montanhosa Samir Jatir Sokó Daná Kiriath-Sana Isto é Debir Anab Estemo Anin Gozen Rolon e Gilo Ao todo 11 cidades com suas aldeias Arabe Dumá Ezan Janin Bet-Tapua Afeca Runta Kiriath-Arba Isto é Hebron e Zior Ao todo nove cidades com suas aldeias Maom Carmelo Zife Jutá Jezreel Joquideão Zanoa Caim Jibeá e Timina Ao todo dez cidades com suas aldeias Halou Bet-Zur Gedor Marate Bet-Anote e Altecom Ao todo seis cidades com suas aldeias Kiriath-Baal Isto é Kiriath-Gearim e Rabá Ao todo duas cidades com suas aldeias No deserto Bet-Arabá Midim Sekaká Nibsã Cidade do Sal e Enjede Ao todo seis cidades com suas aldeias O povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuzeus que viviam em Jerusalém Os jebuzeus permaneceram ali misturados com o povo de Judá Eles vivem até hoje em Jerusalém Josué Capítulo 16 O território dos filhos de José se estendia do Jordão próximo de Jericó a leste da fonte de Jericó subindo pelo deserto para o norte pela região montanhosa de Betel De Betel isto é Luz chegava ao território dos Arquitas em Atarote Depois descia para o oeste até o território dos Jafletitas e a região de Bethoron Baixa seguindo para Gézer e terminando no mar Essa foi a região recebida por herança pelos filhos de José Manassés e Efraim O território de Efraim de acordo com seus clãs A fronteira de sua herança ia desde Atarote Adar a leste até Bethoron alta prosseguindo para o oeste até o mar De Mikmetá ao norte voltava para o leste até Taanat Siló prosseguindo pelo leste até Janoa De Janoa a fronteira descia para Atarote e Naarate passava por Jericó e chegava ao Jordão De Tapu a fronteira seguia para o oeste até o ribeiro de Caná acabando no mar Essa era a herança da tribo de Efraim por clãs incluindo as cidades destinadas a Efraim da herança de Manassés todas as cidades com suas aldeias No entanto eles não expulsaram os cananeus que viviam em Gézer Os cananeus continuam vivendo entre o povo de Efraim mas não são submetidos a trabalhos forçados Josué Capítulo 17 Esta é a parte distribuída ao povo de Manassés o primogênito de José Gileade e Bazan já haviam sido entregues a Maquir o primogênito de Manassés e pai de Gileade porque ele se destacou como guerreiro Então o território foi distribuído para o restante do povo de Manassés e seus clãs os clãs de Abiezer Heleque Azriel Siquem Hefer e Semida Esses são os descendentes de Manassés filho de José de acordo com seus clãs Zeloféade filho de Hefer filho de Gileade filho de Maquir filho de Manassés não teve filhos apenas filhas Elas se chamavam Elas se chamavam Malá Noa Rogla Milca e Tisra Elas procuraram o sacerdote Eleazar Josué filho de Num e os líderes e disseram O Eterno ordenou que Moisés nos desse uma herança entre nossos parentes Manassés recebeu dez partes além das terras de Gileade e Bazan a leste do Jordão porque as filhas de Manassés receberam herança com seus descendentes O território de Gileade ficou para o restante do povo de Manassés A fronteira de Manassés se estendia desde Azer até Mikmetá do outro lado de Siquem seguindo ao sul na direção do povo que vivia em Entapua O território de Itapua pertencia a Manassés mas a cidade de Itapua na fronteira de Manassés pertencia a Efraim A fronteira continuava para o sul até o ribeiro de Caná As cidades pertenciam a Efraim apesar de estarem entre as cidades de Manassés A fronteira de Manassés passava ao norte do ribeiro e terminava no mar O território ao sul pertencia a Efraim O território ao norte a Manassés tendo o mar como fronteira a oeste fazendo fronteira ao norte com Azer e a leste com Issacar Dentro do território de Issacar e de Azer Manassés também possuía Betsean e Blean e a população de Dor em Dor Taanaki e Megido com suas aldeias A terceira da lista é Naforte O povo de Manassés nunca conseguiu conquistar essas cidades Os cananeus não cediam Mas tempos depois quando os israelitas se fortaleceram eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados Entretanto nunca se livraram deles Os descendentes de José disseram a Josué Por que você nos entregou apenas um pedaço isolado de terra? Nós somos numerosos e estamos aumentando O Eterno tem nos abençoado muito Josué respondeu Já que vocês são tão numerosos e acham que a região montanhosa de Efraim é muito pequena subam a floresta e abram espaço para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns Mas os descendentes de José disseram Não há espaço suficiente nos montes para nós Os cananeus que vivem nas planícies tantos de Betsean e suas aldeias quanto os do vale de Jezreel têm carros de ferro Josué disse aos descendentes de José a Efraim e Manassés De fato vocês são muito numerosos e poderosos Um lote de terra não será suficiente para vocês Vocês também receberão a região montanhosa Por enquanto ela está coberta de floresta mas vocês poderão limpar a terra e possuí-la de um lado ao outro Os cananeus embora sejam poderosos e possuam carros de ferro não poderão resistir a vocês Josué Capítulo 18 estará a terra que o Eterno Deus dos seus antepassados deu a vocês Escolham a três homens de cada tribo para estarem sob meu comando Eles farão um levantamento e mapearão a terra mostrando a herança correspondente a cada tribo e depois e depois irão e depois irão me apresentar um relatório Eles dividirão a terra em sete partes Judá ficará com o território ao sul e os descendentes de José permanecerão no seu território ao norte Vocês são responsáveis por esse levantamento pela divisão da terra em sete partes Depois tragam o relatório para que eu possa distribuir a terra por sorteio na presença do Eterno Os levitas serão os únicos que não receberão terra porque a herança deles é o sacerdócio do Eterno Gade Rubem e a meia tribo de Manassés já receberam a herança a leste do Jordão que foi entregue a eles por Moisés servo do Eterno Os homens partiram Antes de saírem para fazer o levantamento da terra Josué tinha dado esta ordem Vão Façam o levantamento da terra Depois de concluído retornem a mim aqui em Siló para que eu distribua por sorteio as terras na presença do Eterno Eles foram percorreram toda a terra e a mapearam num rolo de acordo com suas cidades Ao regressar apresentaram um relatório a Josué no acampamento de Siló Josué distribuiu a terra por sorteio na presença do Eterno em Siló Foi ali que Josué repartiu a terra para o povo de Israel de acordo com as suas tribos A primeira parte saiu para a tribo de Benjamim de acordo com seus clãs Seu território ficava entre as terras de Judá e de José Ao norte a fronteira começava no Jordão subia pela encosta norte de Jericó e descia a oeste pela região montanhosa até o deserto de Bet-Aven Dali contornava Luz isto é Bet-El até a encosta ao sul e descia para Atarote Adar até a montanha ao sul de Bet-Horon Baixa Ali do lado ocidental a fronteira virava para o sul da montanha que fica ao sul de Bet-Horon e terminava em Criat-Baal isto é Criat-Gearim cidade que pertence a Judá essa era a fronteira ocidental a fronteira sul começava na extremidade de Criat-Gearim seguindo ao oeste até a fonte de Neftoa depois descia para o sopé da montanha de fronte do vale de Ben-Hinon pela encosta norte do vale de Refain descendo ao vale de Hinon logo ao sul da encosta dos Jebuseus seguindo até En-Hogel Dali fazia uma curva ao norte para En-Semes e Gililote de fronte do estreito vermelho Adumim descendo até a pedra de Boã filho de Rubem continuava pela encosta norte de Bet-Arabá e descia para o vale da Arabá depois seguia pela encosta norte de Bet-Hogla e terminava na baía norte do mar Salgado na extremidade sul do rio Jordão essa era a fronteira sul a fronteira oriental era o Jordão essa foi a herança do povo de Benjamim de acordo com seus clãs demarcada por todos os lados por essas fronteiras as cidades da tribo de Benjamim de acordo com seus clãs eram Jericó Bet-Hogla Emec-Kiziz Bet-Arabá Zemaraim Betel Avim Pará Ofra Kephar Amonai Ofni e Gaba ao todo doze cidades com as suas aldeias Gibeon Ramá Beerote Mispá Kephira Moza Requem Irpeel Tarala Zela Elefe Jebus Isto é Jerusalém Gibeia e Kiriates de Arim 14 cidades com suas aldeias Essa foi a herança de Benjamim de acordo com seus clãs Josué Capítulo 19 A segunda parte saiu para Simeão e seus clãs A herança deles estava dentro do território de Judá Eles receberam Berseba ou Seba Moladá Hazar Sual Balá Azen Eutolade Betul Horma Ziklag Bet-Marcabote Hazar Susa Bet-Lebaote e Saruém Treze cidades com suas aldeias Ain Rimon Eter e Azã Quatro cidades com suas aldeias e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer Arramado Negebi Essa foi a herança da tribo de Simeão de acordo com seus clãs A herança de Simeão estava dentro do território de Judá porque Judá havia recebido mais do que precisava Por isso a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá A terceira parte saiu para Zebulon e seus clãs A fronteira de sua herança ia até Sarid Seguia para oeste até Maralá Encontrava-se com Dabessete indo até o ribeiro de fronte de Joquineão Do outro lado de Sarid a fronteira seguia a leste na direção do Nascente até a fronteira de Quislote e Tabor Continuava até Daberate e subia até Jafia Prosseguia para a leste até Gat-Hefer e Et-Cazin chegando até Rimon e virava em direção a Nea Dali a fronteira contornava ao norte de Hanaton e terminava no vale de Iftah-El Incluía Katati Naalau Sinron Idala e Belém Doze cidades com suas aldeias Essa foi a herança dos clãs de Zebulon as cidades com suas aldeias A quarta parte saiu para Issacar e os seus clãs Seu território incluía Jezreel Qesulote Sunem Rafaraim Sion Anaarate Rabite Kizion Ebes Remete Enganim Enhadá e Bet-Pazes A fronteira chegava a Tabor Saazima e Bet-Semes Terminava no Jordão 16 cidades com suas aldeias Essas cidades com suas aldeias foram a herança da tribo de Issacar de acordo com seus clãs A quinta parte saiu para a tribo de Azer e seus clãs Seu território incluía Helcate Hali Beten Aksaf Alameleque Amade e Mizal A fronteira ocidental chegava até o Carmelo e Sior Libnati depois virava para leste na direção de Bet-Dagon chegando até Zebulon e o vale de Ifta-El depois seguia para o norte até Bet-Emeque e Neial passando à esquerda por Cabu prosseguia para Hebron Reob Ramon e Caná até a grande Sidon A fronteira contornava de volta para Ramá até a cidade fortificada de Tiro virava em direção a Rosa e terminava no mar na região de Akzib o mar Afek e Reob 22 cidades com suas aldeias Essas cidades e aldeias foram a herança da tribo de Azer de acordo com seus clãs A sexta parte saiu para Naftali e seus clãs Sua fronteira começava em Helef e no Carvalho de Zanim passando por Adame-Negebe e Jabneel até Lacum terminando no Jordão A fronteira voltava para o oeste passando por Asnot e Tabor chegando até Hukok Fazia divisão com Zebulon ao sul Azer ao oeste e o Jordão ao leste As cidades fortificadas eram Zidim Zer Ramate Rakate Kinerete Adama Ramá Hazor Kedes Edrei Enhazor Hirom Migdal El Horen Bet-Anate e Bet-Semes 19 cidades com suas aldeias Essa era a herança da tribo de Naftali as cidades com suas aldeias de acordo com seus clãs A sétima parte saiu para Dan O território da sua herança incluía Zorá Estaol Ir-Semes Saalabim Aijalom Itla Elom Timna Ekron Eutec Gibetón Baalate Jeúdi Beni Beraki Gat-Himon Mejarcon e Hacon com a região de fronte de Jope Mas a tribo de Dan não conseguiu expulsar os ocidentais os amorreus que os empurraram para as regiões montanhosas Os ocidentais os mantinham longe das planícies por isso o território deles era muito pequeno Então o povo de Dan atacou Lezen Eles a conquistaram mataram os habitantes e se estabeleceram ali Eles mudaram o nome de Lezen para Dan em homenagem ao seu antepassado Essa foi a herança da tribo de Dan de acordo com seus clãs as cidades com suas aldeias Eles terminaram a partilha da terra como herança e a fixação das fronteiras O povo de Israel então cedeu uma parte da herança deles para Josué filho de Num Em obediência à palavra do Eterno eles deram a cidade de Timinat Sera a pedido dele na região montanhosa de Efraim Ele redificou a cidade e passou a residir ali Essa foi a herança que o sacerdote Eleazar Josué filho de Num e os chefes dos clãs distribuíram por sorteio as tribos de Israel em Siló na presença do Eterno à entrada da tenda do encontro Assim eles concluíram a partilha da terra Josué Capítulo 20 Então o Eterno disse a Josué Diga ao povo de Israel Estabeleçam cidades de refúgio conforme instruí vocês por meio de Moisés para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente isto é sem intenção possa fugir e se proteger contra o Vingador A pessoa que fugir para se refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará seu caso às autoridades do lugar Esses líderes acolherão a pessoa na cidade providenciando um local para ela morar Se o Vingador vier em busca do homicida os líderes da cidade não deverão entregar seu protegido a ele pois não houve intenção de matar nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade ou até a morte do sacerdote principal Depois disso poderá retornar para casa para a cidade da qual fugiu Eles separaram Quedes na Galiléia na região montanhosa de Naftali Siquem na região montanhosa de Efraim e Kiriati Arba isto é Hebron na região montanhosa de Judá Do outro lado do Jordão a leste de Jericó estabeleceram Bezer no planalto deserto da tribo de Rubem Ramote em Gileade da tribo de Gade e Golã em Bazã da tribo de Manassés Essas foram as cidades designadas para o povo de Israel e para todo estrangeiro residente enfim para qualquer um que matasse alguém sem intenção Ele poderia fugir para ali evitando ser morto pelas mãos do vingador antes do julgamento perante a comunidade Josué capítulo 21 Os chefes dos clãs dos levitas foram procurar o sacerdote Eleazar Josué filho de Num e os chefes das outras tribos do povo de Israel isso aconteceu em Siló na terra de Canaã eles disseram o eterno deu ordens a Moisés para que vocês nos dessem algumas cidades nas quais pudéssemos viver e pastagem para o nosso gado Então o povo de Israel da própria herança deu aos levitas conforme o eterno havia ordenado as seguintes cidades com suas respectivas pastagens O sorteio contemplou em primeiro lugar os clãs dos coatitas assim Os levitas descendentes do sacerdote Arão receberam treze cidades das tribos de Judá Simeão e Benjamim O restante dos coatitas recebeu dez cidades dos clãs das tribos de Efraim Dan e da meia tribo de Manassés Os gersonitas receberam treze cidades dos clãs das tribos de Sacar Azer Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazan As famílias de Merari receberam doze cidades das tribos de Rubem Gade e Zebulon O povo de Israel cedeu por sorteio essas cidades com suas pastagens aos levitas conforme o Eterno havia ordenado a Moisés Das tribos de Judá Simeão e Benjamim eles designaram as seguintes cidades mencionadas individualmente destinadas aos descendentes de Arão das famílias do clã dos coatitas da tribo de Levi porque a primeira divisão saiu para eles Kiriat Arba Arba foi o antepassado de Enak isto é Hebron nas montanhas de Judá com acesso às pastagens ao seu redor os campos da cidade e as terras desocupadas eles já tinham dado a Caleb filho de Jephoné aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron cidade de refúgio Líbina Jatir Estemoa Rolom Debir Ain Jutá e Bet-Semes todas com as suas pastagens nove cidades dessas duas tribos da tribo de Benjamim Gibeon Jeba Anatote e Almon com as suas pastagens quatro cidades foram no total treze cidades e pastagens para os sacerdotes descendentes de Arão o restante das famílias dos coatitas da tribo de Levi recebeu suas cidades por sorteio da tribo de Efraim Siquem cidade de refúgio nas montanhas de Efraim Jezer Kibzaim e Bet-Horom com as suas pastagens quatro cidades da tribo de Dan eles receberam Eutec Jibetom Aijalom e Gat-Himon com as suas pastagens quatro cidades e da meia tribo de Manassés receberam Taanaki e Gat-Himon com as suas pastagens duas cidades ao todo dez cidades com as suas pastagens foram entregues ao restante das famílias dos coatitas Os clãs Gersonitas da tribo de Levi receberam da meia tribo de Manassés Golã em Bazã cidade de refúgio e Besterá com as suas pastagens duas cidades da tribo de Issacar Kizion Daberate Jarmute e Enganin com as suas pastagens quatro cidades da tribo de Azer Misal Abdon Helcate e Rehob com as suas pastagens quatro cidades da tribo de Naphtali Kedis na Galiléia cidade de refúgio Hamot-Dor e Cartã com suas pastagens três cidades para os Gersonitas e seus clãs treze cidades com as suas pastagens os clãs Meratitas o restante dos Levitas receberam da tribo de Zebulon Jocneão Cartá Dimna e Naalau com as suas pastagens quatro cidades da tribo de Rubem Bezer Jaza Kedemote e Mepaate com as suas pastagens quatro cidades da tribo de Gade Ramote Engileade cidade de refúgio Manaim Resbom e Jazer com as suas pastagens quatro cidades todas essas cidades foram distribuídas por sorteio para os Meratitas o restante dos Levitas doze cidades os Levitas receberam quarenta e oito cidades com as suas pastagens dentro do território do povo de Israel cada uma das cidades tinha pastagens ao redor assim o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali o Eterno lhes deu descanso de todos os lados como havia prometido por juramento aos antepassados nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles o Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel todas se cumpriram Josué capítulo 22 Josué chamou os rubinitas gaditas e a meia tribo de Manassés e disse vocês cumpriram tudo o que Moisés servo do Eterno ordenou e obedeceram a tudo o que ordenei todo esse tempo até o dia de hoje vocês não abandonaram seus irmãos puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno seu Deus designou a vocês agora o Eterno concedeu descanso aos seus irmãos como havia prometido e vocês já podem voltar para casa para o território da sua herança que Moisés o servo do Eterno deu a vocês do outro lado do Jordão apenas prestem atenção nisto sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou amem ao Eterno andem em todos os seus caminhos obedeçam aos seus mandamentos apeguem-se a ele e sirvam-no com todas as suas forças e com tudo que possuem depois de falar Josué os abençoou e os despediu eles retornaram para casa Moisés tinha dado a meia tribo de Manassés uma parte de Bazã a outra metade Josué deu terras entre seus irmãos a oeste do Jordão ao mandá-los de volta para sua herança Josué os abençoou dizendo voltem para casa vocês estão voltando com muita riqueza grandes rebanhos prata ouro bronze ferro e muitas roupas dividam essa riqueza com seus amigos e familiares todo o despojo dos inimigos os rubinitas os gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram o povo de Israel em Siló na terra de Canaã para voltar a Gileade a terra de sua propriedade que receberam por ordem de Moisés conforme o eterno havia ordenado eles chegaram a Gililote a margem do Jordão na terra dos cananeus ali os rubinitas os gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar na margem do Jordão um altar enorme o povo de Israel ficou sabendo da construção do altar e não gostou o que é isso? os rubinitas os gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar em Gililote na beira do Jordão voltado para a terra de Canaã do lado israelita sem mais demora a comunidade inteira uniu forças em Siló para guerrear contra eles eles enviaram Finéas filho do sacerdote Eleazar aos rubinitas aos gaditas e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade ele foi acompanhado de dez líderes um de cada tribo chefes de suas famílias eles representavam as divisões militares de Israel eles procuraram os rubinitas os gaditas e a meia tribo de Manassés e disseram toda a comunidade do eterno quer saber que violação é essa que cometeram contra o Deus de Israel desviando-se do eterno e construindo um altar para vocês um ato ostensivo de rebeldia contra o eterno não bastou o pecado de Peor vejam até hoje não nos livramos disso ainda sofremos as consequências da praga que caiu sobre a comunidade do eterno e agora vocês estão abandonando o eterno se hoje vocês se rebelarem contra o eterno amanhã ele derramará sua ira sobre todos nós sobre toda a comunidade de Israel se vocês acham que o território de vocês não está santificado se existe alguma contaminação voltem para a terra do eterno em que está a sua habitação e tomem terras ali mas não se revoltem contra o eterno nem contra nós construindo outro altar além do altar do eterno o nosso Deus quando Acã filho de Zerá violou a santa condenação não veio a ira de Deus contra toda a comunidade de Israel ele não foi o único a morrer por causa do seu pecado os rubinitas os gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos líderes das tribos de Israel o Deus dos deuses é eterno o Deus dos deuses é eterno ele sabe e mostrará a Israel se o que estamos fazendo é uma traição contra o eterno se for não se preocupem em nos salvar que o eterno decida se construímos para nós um altar no ato de rebeldia contra ele se foi para oferecer ofertas queimadas ofertas de cereais e ofertas de paz não é isso elegimos o altar por precaução nossa preocupação é que um dia os seus descendentes digam aos nossos vocês não têm nenhuma relação com o eterno Deus de Israel o eterno estabeleceu o Jordão como fronteira entre nós e vocês vocês rubinitas e gaditas não têm parte com o eterno assim os seus descendentes poderão fazer que os nossos deixem de adorar ao eterno foi por esse motivo que decidimos construir o altar não para apresentar ofertas queimadas nem para sacrifícios construímos o altar como testemunho entre nós vocês e os nossos descendentes um testemunho do altar que adoramos ao eterno em sua habitação sacra com nossas ofertas queimadas sacrifícios e ofertas de paz dessa maneira no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos vocês não têm parte com o eterno dissemos para nós mesmos se no futuro alguém nos afrontar ou a nossos descendentes responderemos veja este modelo do altar do eterno que nossos antepassados construíram não serve para ofertas queimadas nem sacrifícios é um testemunho de nossa união com vocês a última coisa que desejamos é nos rebelar ou nos afastar do eterno nunca imaginamos construir um altar para apresentar ofertas queimadas ou ofertas de cereal para concorrer com o altar do eterno que fica diante da sua habitação sacra o sacerdote finéias todos os líderes da comunidade e os chefes das divisões militares de israel que também estavam presentes ouviram o argumento dos rubenitas dos gaditas e a meia tribo de manassés e ficaram satisfeitos o sacerdote finéias filho de eleazar disse a rubem gade e manassés estamos convencidos de que o eterno está conosco já que vocês não foram infiéis a ele vocês salvaram o povo de israel da disciplina do eterno dito isso finéias deixou os rubenitas os gaditas e a meia tribo de manassés de gileade e voltou com os líderes que o acompanhavam para a terra de canaã para o povo de israel e apresentaram um relatório completo o povo ficou satisfeito com o relatório israel louvou a deus e ninguém mais falou em atacar e destruir a terra dos rubenitas e gaditas rubem e gade deram este nome ao altar um testemunho entre nós somente o eterno é deus josué capítulo 23 passado muito tempo desde que o eterno tinha dado descanso a israel de todos os inimigos ao redor quando josué já estava em idade avançada ele convocou toda a comunidade de israel os anciãos as autoridades os juízes e os oficiais e disse estou velho já vivi muito e vocês viram tudo que o eterno fez a essas nações por amor de vocês ele fez isso porque é o eterno o deus de vocês ele lutou por vocês fiquem atentos designei a vocês por sorteio as nações que ainda permanecem no território das tribos e também as nações que já eliminei desde o jordão até o mar grande a oeste o eterno o seu deus os eliminará de sua presença até que não reste nenhuma delas e vocês possuam a terra das nações como ele prometeu a vocês agora sejam fortes e constantes obedeçam a tudo que está escrito no livro da revelação de moisés não omitam nenhum detalhe não se misturem com as nações que ainda estão ao redor de vocês nem sequer mencionem o nome dos seus deuses ou jurem por eles de maneira alguma adorem ou invoquem o nome deles apeguem-se ao eterno o seu deus como vocês têm feito até agora o eterno expulsou nações poderosas da presença de vocês até agora ninguém conseguiu derrotá-los pensem bem um de vocês sozinho conseguia afugentar mil deles isso porque o eterno é o deus de vocês ele luta por vocês como prometeu por isso dediquem-se de corpo e alma a isto amem ao eterno o seu deus porque se vocês se desviarem e começarem a se juntar com as nações que permanecem entre vocês casando-se e fazendo negócios com elas tenham certeza de que o eterno não as expulsará daqui e elas só causarão problemas a vocês serão como chicotadas nas costas e areia nos olhos de vocês por isso vocês mesmos devem expulsá-las desta boa terra concedida pelo eterno como vocês podem perceber estou indo para onde todos nós um dia iremos mas estejam certos de que as boas promessas do eterno o seu deus foram cumpridas até o último detalhe nada ficou sem se cumprir sequer uma palavra mas assim como todas as boas promessas do eterno se cumpriram ele também cumprirá todas as maldições até que não reste um único israelita nesta boa terra se vocês se desviarem do caminho da aliança do seu deus o caminho que ele ordenou e começarem a servir e adorar outros deuses pois a ira do eterno se acenderá contra vocês e ninguém sobreviverá não haverá nem sinal de que vocês estiveram nesta terra Josué capítulo 24 Josué convocou todas as tribos de Israel e as reuniu em Siquem ele convocou os anciãos as autoridades os juízes e os oficiais e eles se apresentaram a Deus então Josué se dirigiu a todo o povo é isto que o eterno Deus de Israel diz muito tempo atrás os antepassados de vocês Terá e seus filhos Abraão e Naor viviam a leste do rio Eufrates eles adoravam outros deuses mas tirei o seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates levei-o até Canaã e multipliquei os seus descendentes eu dei a você Isaac como filho e a Isaac dei Jacó e Esaú deixei Esaú viver nas montanhas de Seir mas Jacó e seus descendentes foram para o Egito depois enviei Moisés e Arão feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá tirei seus antepassados do Egito quando chegaram ao mar os egípcios vieram furiosos atrás de vocês com carros e com toda a cavalaria até a margem do mar vermelho então vocês clamaram ao Eterno e ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios depois vocês viveram no deserto por muito tempo e eu os trouxe para a terra dos Amorreus que viviam a leste do Jordão e os Amorreus os atacaram mas eu lutei por vocês e vocês tomaram posse da terra deles eu os destruí para vocês em seguida Balaque filho de Zipor apareceu ele era rei de Moabe e se preparou para atacar Israel enviando Balaão filho de Beor para amaldiçoar vocês mas Balaão acabou abençoando vocês repetidamente porque eu os livrei depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó os líderes de Jericó se ajuntaram contra vocês bem como os Amorreus os Ferezeus os Cananeus os Hititas os Girgazeus os Eveus e os Jebuzeus mas eu os entreguei nas mãos de vocês enviei vespas contra eles e elas expulsaram os dois reis Amorreus fizeram o serviço por vocês vocês não precisaram levantar sequer um dedo dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram cidades que não edificaram agora estão vivendo nas suas cidades e se alimentando de vinhas e olivais que não plantaram portanto temam o Eterno sirvam a ele com fidelidade eliminem os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito vocês servirão ao Eterno mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno então escolham a um Deus a quem preferem servir façam isso ainda hoje escolham a um dos deuses que seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates ou um dos deuses dos Amorreus aqui mesmo onde vocês estão vivendo quanto a mim e a minha família nós serviremos ao Eterno o povo respondeu nunca abandonaremos o Eterno nunca nunca deixaremos o Eterno para servir a outros deuses o Eterno é o nosso Deus ele tirou nossos antepassados do Egito e da escravidão ele realizou todos aqueles milagres diante de nós ele cuidou de nós por todo o caminho que percorremos e por todas as nações pelas quais passamos por amor de nós ele expulsou todas as nações os Amorreus e todas as demais que viviam nesta terra conte conosco nós também vamos servir ao Eterno ele é o nosso Deus Josué disse ao povo vocês não são capazes vocês não podem servir ao Eterno ele é Deus santo ele é Deus zeloso ele não suportará a sua prevaricação e os seus pecados quando vocês abandonarem o Eterno para servir aos deuses estrangeiros ele castigará vocês com rigor ele aniquilará vocês depois de todo o bem que fez a Israel mas o povo retrucou não não vamos servir ao Eterno então Josué declarou a todo o povo vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Eterno eles responderam sim somos testemunhas Josué disse agora destruam todos os deuses estrangeiros que estão com vocês confessem com toda convicção o Eterno o Deus de Israel o povo respondeu a Josué nós serviremos ao Eterno tudo que ele mandar obedeceremos naquele dia em Siquem Josué firmou uma aliança com o povo ele a tornou oficial registrando por escrito todos os termos Josué escreveu todas as instruções e regulamentações no livro da revelação de Deus depois pegou uma grande pedra e a colocou debaixo do carvalho que estava perto do santuário do Eterno Josué disse a todo o povo esta pedra é uma testemunha contra nós ela ouviu todas as palavras que o Eterno disse a nós é uma testemunha permanente contra vocês para que não sejam infiéis a Deus então Josué despediu o povo cada um para a terra da sua herança depois de todas essas coisas Josué filho de Num servo do Eterno morreu ele tinha cento e dez anos de idade eles o sepultaram na terra de sua herança em Timinat Sera nas montanhas de Efraim no norte do monte Gaás Israel serviu ao Eterno durante a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele aqueles que haviam testemunhado tudo o que o Eterno tinha feito por Israel os ossos de José trazidos do Egito pelo povo de Israel foram enterrados em Siquém no terreno que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor pai de Siquém ele o comprou por cem moedas de prata ele pertence a herança da família de José aconteceu também que morreu Eleazar filho de Arão eles o sepultaram em Gibea que tinha sido entregue a seu filho Finéas nas montanhas de Efraim em Siquém em Siquém em Siquém Obrigado.